Bora começar mais um vídeo aqui que tem que ser awake, nesse vídeo nós vamos analisar as formações utilizadas aqui no servidor chinês e avaliar a aparição dos novos personagens, né? Comandante Pandora CR, o Kamu Sapuri, que como vocês já viram no título, não está tão bem que isto aqui e também o Rasga de Touro, a sua estreia. Sejam todos bem-vindos e bora lá! Então, chegando aqui no Jamião Chinês, antes da gente falar sobre o Jamião Chinês, é segunda-feira, vamos lá para os Lembreeks não esqueça de atualizar aqui no Mercado Arena de Honra e comprar seu volume de habilidade, não esqueça de comprar o seu pacote de 10 diamantes aqui também, beleza? Que eu estou no chinês e não tenho pacote de 10 diamantes aqui, não esqueça de ir lá, dividir e pegar as suas gemas semanais aqui também e também não esqueça de fazer as apostas do Jamiel, né? Então, essa semana toda dá para fazer aí as apostas também e claro, o Reset aqui também da Torre do Selo, né? Lá do Afrodite, duas da tarde, né? Mas Morro do Afrodite e também do Camus então não esqueçam de fazer essas coisas. Então, passados aqui os Lembreeks, vamos conferir então as formações utilizadas também não esqueça de pegar aqui essas coisas que eu nem fiz aqui, né? Aqui, ó, os fragmentos da mocinha que eu falei para vocês que eu consegui que já tem review dela aqui no canal, vou deixar mostrar que vocês não viram do que ela é capaz, mas bora lá! Vamos começar aqui nas apresentações das equipes, né? Então não tem nada aqui, ninguém utilizou aqui, ninguém utilizou aqui, W.O. Aqui eu vou focar mais no Rasga de Touro, tá? Então, nessa primeira parte aqui do Jamiel, a gente vê que ninguém utilizou o Rasga de Touro e ninguém utilizou o Camus Sapuri. Inclusive, se tem a mente, apareceu um Camus Clássico, mas não apareceu um Camus Sapuri e o porquê disso, realmente eu não sei. Claro que o Camus Clássico, ele coloca muito mais selo de gelo do que o Camus Sapuri pra quem não sabe, e ele nem gasta energia. Então tem esse lance, né? Do Camus Clássico ter essa vantagem acima do Camus Sapuri se você não tem as dores de energia sobrando, que é o caso dele aqui, aí às vezes é melhor mesmo colocar o Camus Clássico e contar com o Gelo Divino, que é o congelamento melhor aí, mas vai perder aquele esquife de gelo que o Camus Sapuri tem. Então a primeira aqui é hippie total, né? Tanto o Touro quanto também o nosso Comandante Pandora, que não apareceu aqui quanto também o Rasga de Touro, tudo sem aparecer. Vamos aqui pra próxima build, deixa eu ver, essa aqui é a build que temos o Rasga de Touro, se eu não me engano. Aqui, ó, apareceu o Rasga de... Então ele tá usando o Scaravelho, beleza? Tá 4-5-5-5, tá com essa build de Cosmo aqui. Ele tá usando o time Retranca, bem tanque, que é o que a galera está utilizando normalmente aqui no servidor chinês, né? Então o Tanatos, como o único DPS, ele tem um roubo de vida absurdo e os status absurdos também, que ele às vezes é mais tanque que um próprio tanque do game. E temos o Camus Divino, que embora seja uma unidade muito papel aqui no game, ele consegue ficar imune a dano, né? Na roda da 1 e na roda da 2, então ele sobrevive com uma certa facilidade também, mesmo ele sendo uma unidade de papel. Então venceu, e continuando vendo o resto das formações, a gente vê que apareceu o Camus Divino, mas novamente não apareceu o Camus Sapuri, né? E Comandante Pandora também nem deu as caras. Então, após os dois jogadores utilizaram aí o Camus Divino e venceram, né? Com o Camus Divino aqui também. Então bora lá conferir essa primeira gameplay do Rasga de Touro. Aproveita que a galera tá entrando na luta, né? Pra deixar aquele like, a sua inscrição, se possível compartilhar, vocês estão ligados, isso ajuda demais. E aqui já é uma prévia também, né? De um pouquinho do Rasga de Top Team, enfrentando outros Top Team também já com a sua skin de Bandidão. E no final do vídeo eu vou dar o meu veredito do que eu achei, né? Das participações desses personagens. Então vamos lá. Então aqui, está enfrentando uma build, uma das build mais OP, né? Que é a build Tapinha, né? Então, não tá com... Tá até com o Saki Sapuri aqui pra piorar a situação do Camus. Aqui ele tá com redução do Xion Sapuri, do Aldebaran Divino e do Rasgaid. Então, tá com três reduções de dano. Muito bom. Então ele vai no Money Gold que antes começa a destacar que o Money Gold é aquele personagem que também é difícil eliminar, né? O Saki Sapuri aqui eu achei que ele ficou, né? Um pouquinho lento. Mas enfim, né? Tá ok aqui. Achei que eu poderia ter trocado o Cano, né? Pra ir aproveitar o dano do Saki Sapuri. Então o Shura, ele bate bastante ali indo pro Camus. Já eliminou o Touro Divino, né? Só pra vocês verem como o Rasgaid, ele é bem tanque, que ele nem perdeu quase nada do PV. Lembrando que ele para de distribuir o dano quando ele perde o shield também, tá? Na roda da 1. Ele não transfere dano pra ele depois que ele perde o shield. Só na roda da 2. Que aí ele transfere os 15%. Então a gente vê como ele é muito tanque. Cara, como um personagem tanque, ele tá muito bem. O dano tá horrível. Mas como arrancou a alma dele aqui, ó. Na roda da 2, ele já eliminou a alma. Já tirou ali um Revive. É um dano flop? É um dano flop. Mas que, querendo ou não, deu uma ajuda ali para ele eliminar o inimigo aqui. Deixando um ataque a menos. E arrancou uma vida do... Do Cano, né? Agora ele foi limpo. Não conseguiu tancar. E aqui o restante é o Camus devolvendo dano. O Camus devolvendo o dano. Porque, né? A tapinha foi embora aqui. Não dá pra ter mais dople-ataque. Então o Rasgrede-Toro, ele ajudou bastante na sobrevivência. Para estancar uma formação tapinha. Então ele serviu pra isso. Mas aí o Lancié, ele poderia ser substituível aqui. Por um Shun. Eu acho que um Shun MM seria, talvez, mais interessante. Poderia ser mais interessante. Mas o Lancié, talvez o Shun seja banido. Então o Rasgrede-Toro, ele entra como uma peça-chave também. Para caso tenhamos algum banimento. Aqui, infelizmente, não dá pra ver o time do Rasgrede, né? Temos algum banimento de algum suporte que a gente gostaria de utilizar. Ele vai entrar aí. Então o Rasgrede, embora eu tô achando ele até mediano. Mas não esquipável. Mas ele entra como substituto, saca? Isso aí é muito interessante no Rasgrede-Toro. Então vamos conferir aqui o restante das builds. Estão chegando aqui nessa formação aqui. Que foi um 3x0. Ninguém. Não apareceu nenhum Rasgrede. Não apareceu nenhuma comandante. E nenhum Kamo Sapuri também, como vocês podem ver. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Beleza. O próximo aqui. Apareceu um Acheronte, galera. Apareceu um Acheronte. Ele perdeu. E depois ele venceu. Não fez muita coisa com o Acheronte. Já foi a gameplay dele. Inclusive ontem. Saiu o videozinho do Acheronte aqui no canal, né? O time counter de congelamento. Se vocês quiserem ver o Acheronte mais a Saori. Como eles estão bem eficientes, essa dupla. Contra uma Serafina, que é a gameplay apresentada. Eu vou deixar nos cards. Mas voltando aqui no vídeo. Novamente apareceu as duas formações, né? Os dois jogadores utilizaram o Kamo Divino. Mas não utilizaram o Kamo Sapuri. E nem o Rasgurge e nem a Comandante Pandora, né? Então continuando aqui. Aqui a gente vai ver um Rasgurge de Touro. Mas é um time que perdeu. Ok? E aqui apareceu um Kamo Sapuri. Finalmente um Kamo Sapuri aqui no game. E ele está com a build de gelo também. É do jogador vencedor aqui. E o outro aqui não está utilizando a Comandante Pandora. A gente já volta aqui para esse play. Porque só para mostrar para vocês dois. É para vocês dois. Para vocês que não temos mais gameplay. Então essa aqui é as últimas gameplays. Então eu vou mostrar para vocês. E enquanto a gente vê aqui a play. A gente vai comentar um pouquinho sobre essas aparições também. O Rasgurge de Touro está aqui com... Vamos ver esse cara velho também. Tá ok? Mas Fuxia serve bem nele também. Qualquer coisa que deixa ele bem tanque. A build que utilizou eu não gostei. Aquela famosa build eu vou vencer na paciência. Mas não tem dano nenhum cara. Então eu achei isso aqui muito estranho. Faltou um Albafika para diminuir a cura aqui. E um dos fatores que vai fazer ele perder é a cura e a Serafina. Embora os dois tem Serafina. O RNG não está favorável para ele. Vocês vão conferir agora. Essa discrepância. Então enquanto vocês veem essa luta que é muito longa. Do Rasgurge de Touro. O que eu achei? Eu achei ele ok aqui. Vocês vão ver que mesmo o Marechal. Que é um combo bem legal com ele. Que faz aumentar bastante o DPS da skill 2 dele. Que aumenta o dano conforme... A quantidade de shield não está legal. O dano dele. Então realmente aqui que é top. De jogadores. Não está causando dano. Então o Rasgurge não é uma unidade para você pensar em dano. Você vai pensar nele como uma unidade defensiva mesmo. Para proteger a sua galera mais papel. Mas ele não protege tão bem sozinho. Ele protege melhor coletivamente. Igual é ali usando o Aldebaran Divino. É utilizando com o Shun MN. E até mesmo utilizando com o Albato. Que nerfo dano aí dos inimigos também. Vocês podem ver que a Pandora aqui ó. A curandeira. Aparece muito mais velho. Do que o Rasgurge de Campo Sapuri. Comandante Pandora cara. Que loucura. Aqui tem um BOzinho né. Do... Da Pandora também. Por causa que tem aplicação de... Debuff ali. De cima. Então ao congelamento. Vocês vão começar a ver aqui. O desbalanceamento. Então congelou dois aqui. Congelou dois aqui. Tá ok. Nessa rodada um. Tá ok. O dano no início da luta dele. É ruim. Eu acho que esse dano aqui do Rasgurge. Ele vai ficar mais apresentável. Lá para a rodada seis. Que ele vai virar um dano mediano. Mediano. Mediano não. Acho que mediano é muita coisa. Mas alguma coisa que comoda mais o inimigo. Lembrando que. Na rodada seis. Ele vai poder ter acumulado bastante escudo. Para aumentar o dano. E também ele vai ter o lance do... Do aumento de dano por rodada. Porque aumenta o dano pelo prolongamento da luta. Então olha só. Essa serafina de baixo. Congelou quatro passivamente. A de cima teve que usar dois ataques básicos. Para congelar mais dois. Então vocês vão ver que a serafina de baixo. Está muito assim. Sem condições. Né. Ela vai congelar tipo o triplo. Acho que o de cima. Então está essa parte aqui está bem desbalanceada. Que prejudica também. No dano. Da formação de cima. No geral. A aparição do rádio de touro. Eu achei. Nada demais. Tá. Essa formação. Eu não gostei. Também. Eu acho que poderia ter colocado alguém aqui. Talvez uma marechal. Ou aldebarã divino. Por um Thanatos. Né. Que é muito bom com Persephone. Ou até mesmo um Money Gold. Que já que ele quer essa vibe aí de mais Tanker também. Eu acho que ficou faltando um DPS aqui. Para que dê uma melhorada. A Pandora bugando aqui né. Porque o aldebarã meio que cautera ela também. Com a alma né. Então diminuiu bastante ali o dano. Da nossa amiguinha aqui. Pasta. Que é outro que não está fazendo muita coisa. Mas afinal de contas o inimigo ali de cima. Não está causando muito dano né. A parte não reflete tanto dano assim também. Ah e tem a Persephone né. A Persephone ela vai ativando as sementes aqui também. Então ela tem essa estratégia pontual. Então aqui vocês podem ver. O time de cima já está sofrendo. Bastante. Aí já curou de novo né. A alma saiu infelizmente. Então a Seraphina novamente. Congelando ali. Não sei se já tinha um congelado. Mas foi mais três. Aí vai dar aquele revive. O dano do Tanato neutralizou ali. Não sei porquê. E já aquele lance né. O PV aqui da galera já. Já está meio que arrancado os 30% ali da Persephone né. Então aí começa aí a trajetória da derrota. Tomando dano da semente e tal. Mas esse time é legal se colocasse um DPS. Eu tiraria. Tanto faz. O Debaron Divino ou a Marechal. Os dois são. São legais. Mas tem muita defesa esse time de cima aqui. Uma sinergia bacana é o Hagrid com a Persephone né. Ele ajuda a Persephone a tankar também. Já que ele é muito tanque. Então é legal dividir o dano da Persephone com ele. Isso aí é muito bom. Vamos lá. Mais uns ataques aqui. Mais um ataque em área. O Hagrid também dando esse ataque em área. Não ajuda contra o Tanatos. E ele não está causando debuff tão legal. Então se eu fosse esse jogador que simulou. Não usaria o ataque. Skill 2 né. Usaria skill 1. Não está causando dano. Olha só. O inimigo de baixo ele fica com o PV sempre. Cheio. Praticamente aí vai começar a próxima rodada e ele vai desistir. O dano foi um pouco mais de 10 mil se não me engano. E aqui ele vai desistir. Qualquer coisa vocês podem dar um pause aí também. Para verificar o dano tá. Mas infelizmente a gente não vê o time de cima. E vamos ver agora a participação do Camus. Sapuri né. A última apresentação aqui de formação para vocês. Então ele está numa build de gelo. Vai vencer. Ele tem ali o Afrodite Divino né. Também isso aí é muito da hora. Infelizmente a gente não vai poder ver as taxas da build do Camus. Sapuri né. Que é o time de cima. Lembrando que o Camus Sapuri que vai aparecer semana que vem né. Deve ser o próximo banner aí. Para a gente depois do Afrodite Divino. Opa sai daqui. Então o Lossi é aquele. A vibe do Camus Sapuri. O Camus Divino né. O Camus Divino. Há uma coisa que a gente tem que comentar. A galera está utilizando muito o Camus Divino. E ele nem CR tem. Então provavelmente é um CR que vai ficar muito OP. E tal OP. A gente vê nas gameplay. Ele está muito legal. Então ele já usou ali. Duplação no Camus. Olha só continuou dois. Muito roubado. Mas eu preferia passar duplação para o Camus Divino. Por quê? Porque ele já vai colocar o selo. Né. O Camus. Sapuri. E aí o Camus Divino poderia congelar. Com seu ataque básico. Já que o primeiro ataque básico aqui do Camus Sapuri. Ele não atacaria com os inimigos com selo de gelo. Então ele não congelaria né. Então eu preferia passar para o Camus Sapuri. Ali no Camus Sapuri. Não vai falecer. Ele está imune. Né. Com o seu Skiff. Então aqui o Camus Sapuri. Causando bastante dano por causa do Shura né. Reviveu todo mundo. Kai monstro. Kai é monstro né. Ô menino monstro esse Kai. Já volta aí congelando. Congelou só quatro né. Nada. Nada. Balanceado né. Congelar quatro. Já pereceram. E aí o Camus Divino também tem que jogar normalmente depois. Normalmente ele joga depois né. Para que o Camus Sapuri ele tira o gelo divino. O gelo divino é duas ações. Então é melhor o Camus Sapuri tirar o congelamento normal. Para colocar o gelo divino. Que dura duas ações do que o inverso. Ok. Mas beleza. Isso aí foram os status. Exato não dá para a gente ver os status de cima. Agora dando um panorama geral. Do que eu achei desse Jamiel. E das expectativas que dá para ser criada. Mas não concretizadas no global. Que no global acredito que vai ter uma melhora. Por exemplo comandante Pandora. Hype Zero. Galera não quis utilizar. Gestalt. A galera não quis utilizar aqui no servidor chinês também. Mostrando uma flopagem desses dois CRs. Embora acredito que no global. Hoje por exemplo. A gente poderá conferir se o Gestalt realmente vai estar com alguma aparição no Jamiel. Beleza. Se a galera no primeiro dia não usar o Gestalt. É porque o Gestalt realmente é um investimento aí. De gosto duvidoso. Embora eu já fiz a minha review dele. Vai sair em breve também. E teve vídeo do Gestalt. Esse sabadão. Para quem quiser ver também. Eu vou deixar o vídeo do Gestalt. Comandante Pandora. Nada. Da comandante Pandora. Aqui infelizmente ela deu uma flopada. Referente ao Camus Divino. É um CR que vai ser bem hypado. Acredito que ele vai chegar quarta-feira. Então. Quarta a sexta-feira. Eu vou entrar aqui no Jamiel. Chinês. Para conferir se a galera vai despertar o Camus. Se a galera despertar o Camus. Eu vou trazer as gameplays aqui para você. Mas vai ter o vídeo de análise também. Das minhas primeiras impressões. Quarta-feira. A tarde aí no feriadão. É. Feriadão a gente vai trabalhar aqui também. Sem hora extra. Referente ao Camus Apuri. Infelizmente. Ele só teve uma aparição só. Pelo menos ele deu uma mitada. Como vocês puderam ver. Mas eu esperava mais. Aparições do Camus Apuri. Ainda mais que a gente teve. Quase todos os jogadores usaram o Camus Divino. Mas o Camus Apuri realmente. Não teve uma adesão tão legal. Mostrando que a galera não está muito interessada nele. E com o CR do Camus Divino. Podendo congelar. Talvez menos jogadores tenham interesse em utilizar o Camus Apuri. Lembrando que o Camus Divino. Ele não congela. Entre aspas de congelamento. Ele congela com a geada. Que ele vai aplicar. Na sua skill 2. Mas os inimigos poderão tirar. Passando a vez de uma outra unidade. Mas ele ainda vai tirar ações dos inimigos. Então acredito que o CR do Camus Divino. Poderá diminuir ainda mais. O interesse da utilização do Camus Apuri. E o Hasgard. Ele se mostrou aqui uma boa opção. No Jamiel. Porque não dá para utilizar tantos personagens tanques assim. A gente sempre vai usar o Shun MM em alguma outra build. Embora aqui por exemplo. Mas. Quanto a gente pensa no Jamiel. Aqui não tem banimento. Mas nos Duários Galácticos. Tem banimento. Então se banir algumas opções top tier. De defensores. De suporte. De sobrevivência. Para sua formação. O Hasgard. Ele pode entrar. Como um. Como que fala. Um step. Né. Ah. Banir meu Shun. Ah. Banir meu Debarão Divino. Aí o Hasgard. Ele aparentemente está entrando como step. Tá. Banir aí os meus sustenhos. Eu estou querendo usar. Um time tanque. Ou estou precisando de utilizar. Unidades tanque. Porque aí o Hasgard entra na sua formação. Então eu não acho que ele vai ser um top tier. Mas eu vou falar um pouquinho mais do Hasgard Toro. Mais para frente. Né. Fazer uma nova análise aí para vocês também. Aqui é somente uma análise aqui. Do Jamiel. E essas foram as minhas impressões. Iniciais. Eu sei que eu vi alguns vídeos também. Do Dan. E muitos de vocês. Eu sei que veem o Dan. O Dan. No servidor dele. Está muito bem posicionado. Né. O. Os personagens de Kamosapuri. E tal. Mais no meu servidor. Mostrar aqui para vocês. Como que está aqui. A aparição da galera. Né. O Kamosapuri meu. Está no 23. Ele está com uma boa aparição aqui. Né. Está mais ou menos como o servidor do. Do Dan. Só que o que acontece. Quando a gente vai. Jogar nos Duas Galáxias. Normalmente aos 20 top. É. Os 20 primeiros. Né. Tipo a gente. Precisa de 20 personagens OP na conta. Até menos. Porque a gente não tem. Tanto banimento assim. E acontece que ele está aqui no 23º. Né. Não que isso reflita também em todas as contas. Ele está com uma colocação bem legal. Mas a galera do Jamiel não quis utilizar ele. E eu achei isso aí. Muito incrível. Né. E só para vocês verem. O Alône apareceu lá. Se eu não me engano. Em quase toda a formação. No Jamiel. Mas aqui ele é. Número 29. Né. Vigésimo nono. Que aqui é só para a gente ter uma noção. Né. Não reflete. Muito. O game. Porque aqui pega ouro. Pega platina. Né. No Jamiel é só. Rank lendário também. Então ali é para vocês verem. Como que é discrepante. Da olhada aqui. Que dá para ter uma noção. Sim. Né. Do que que são os personagens mais usados. Mas no Jamiel. Ali no chinês. É o que a galera. Top Tier. Realmente vai utilizar. Hoje é o primeiro dia. Dá muito. O W.O. Mas quando. Caso tenha gameplay. Do. Do Camus Divino. Vai ser aí. Os melhores jogadores. Mais competitivos aqui. Do chinês. Mas é isso. O vídeo já ficou muito longo. Eu acho que dá para vocês tirarem também. Uma análise. Independente da minha opinião. Dá para vocês verem aqui. O que que aconteceu no Jamiel chinês. Para vocês tirarem suas próprias conclusões também. Deixem nos comentários. O que que vocês acham. E a gente se vê então. No próximo vídeo. Que pode ser do Acheronte. Ou do Gestalt. Que eu vou deixar aí nos caracos. Como também. A minha análise. Do Camus Apuri. E também da Comandante Pandora. Nos Duelos Galácticos. E do Hazard de Touro também. Todos esses cinco vídeos. Desses cinco personagens. Estarão nos caracos. Valeu. E fui. E foi. E foi. E vai. E vai. E vai. E vai. Legenda por Sônia Ruberti